Hello meus pinhinhos, tudo bom terceiro ano? How are you? Hoje nós vamos estudar uma matéria muito legal, como vocês podem ver aqui no nosso quadro, né? Nosso quadro muito grande. Não sei se vocês conseguiram enxergar direito, mas hoje nós iremos estudar sobre There is e There are, na forma singular e na forma plural, ok? Mas antes de começarmos a matéria, eu vou passar um videozinho aqui ilustrativo para vocês, para vocês terem um pouquinho de noção de como será a nossa matéria de hoje, tá bom? Então eu conto com a colaboração de vocês, para que vocês assistam o video e prestem bastante atenção que eu vou voltar aqui explicando o conteúdo. Então vamos ao video em um, dois, um dois não, né gente? Um, dois, três! There is, there are Now we will learn the use of words is and are with the word there There is one cake There are ten balloons There is one clown There are seven children What do you observe? We use the words there is with one person or object We use the words there are with more than one person or object E aí pessoal, o que vocês acharam do video? Pronto pra mim? Então vamos lá gente, hoje nós vamos estudar sobre there is, there are O que que é o there is, there are? There is, there are, ele é usado nada mais, nada menos para indicar quando nós temos uma pessoa ou mais de uma pessoa no local ou uma coisa ou mais de uma coisa no lugar É o there to be, ele significa haver, há, ele significa que há algo nesse lugar, entendeu? Então por exemplo, olha, eu tenho aqui There is a pen There is a pen There, there are a pen Então eu tenho uma caneta, várias canetas Conseguem notar a diferença que o there is é apenas para um objeto, uma pessoa There are para mais de um objeto, mais de uma pessoa, ok? Então o there, o there to be, ele expressa o sentido de haver, como eu coloquei aqui no quadro pra vocês Que há algo, vai haver, vai haver não É o verbo haver, né? Mas que há algo, ó Há uma pessoa, que nesse local há duas pessoas Então, nós usamos ele no singular e no plural Como eu mostrei pra vocês Então sempre que vocês verem que terminou aqui Terminou com o is Terminou com o is Nós já sabemos que nós estamos falando de quê? Nós já sabemos que nós estamos usando ele no singular Porque se eu falo assim There is an apple Estou falando que ali existe uma maçã Se eu falo there are an apples Estou falando que existem duas maçãs Ou mais uma maçã, mais duas maçãs, ok? Naquele lugar Então é muito importante vocês saberem disso, né? Então, ele mostra o sentido de existir algo ali, tá bom? Então, quando a gente não pode usar o have, né? Porque o have, né? Que nós ainda não entramos nesse assunto Que vai ser o nosso próximo assunto O have, ele é usado junto com pronomes Então, I have, you have Então, quando nós não temos os pronomes Nós não utilizamos o have Então, nós teremos que utilizar o there is, there are, ok? Entendido? Espero que tenha ficado claro aí pra vocês Então, vamos lá, gente Eu quero que vocês agora peguem o livrinho de vocês Na página 455 Onde nós temos aí uma breve explicaçãozinha Sobre o there is, there are Então, tá bom, vamos lá Vou esperar um minutinho pra vocês abrirem o livro Que eu já vou ler com vocês Então, vamos lá, gente Nós temos aqui na página Alguns exemplos onde nós vamos estar lendo E eu vou estar ilustrando pra vocês aqui também, tá bom? Então, olha só, gente Como eu expliquei pra vocês There is é quando nós temos o quê? Quando há apenas um There are quando há dois ou mais Pois está no plural Is singular, are plural Is singular, are plural Isso aí já ficou claro Na nossa mente, ok? Então, vamos lá, gente Estou olhando aqui pro lado Porque eu estou olhando aqui pro livro Pra vocês, tá bom? Então, olha só Aqui na minha mão Eu tenho uma Apple O que é uma Apple? Tenho aqui uma Apple Tenho também Então, tem a Apple E tenho aqui um Plate Prato, Plate Uma Apple Ok? Também tenho aqui Orange Ok? And Lemon Ok? Todo mundo sabe, né? O nome das frutinhas Então, se eu tenho One Apple Na minha mão Isso aqui está no plural Ou isso aqui está no singular Seria There is Ou seria there are? Acho que é there are, Tia Pia There are Por que? Se eu só tenho Uma One Apple Na minha mão Ok? Então, aqui temos o Plate E aqui, igual o exemplo Do outro livro There is An Apple On The Plate Ok? Eu tenho Uma Apple Uma Apple On The Plate Então, There is An Apple On The Plate Todo mundo conseguiu entender Esse exemplo Acho que sim, né? Então, se eu falo assim, ó Aqui, ó Tem Tree Fruits Ok? Se eu falo assim There are Tree Fruits On The Plate Eu estou me referindo A o quê? Singular Ou plural? Ó, eu tenho Tree Fruits On The Plate Então, ó Igual no exemplo Do livro É porque Tia Bia não tinha Três maçãs Três apples Three apples Só que se eu falo assim There are Tree Fruits On The Plate Eu estou aqui Com Três Frutas No meu prato Então, eu estou me referindo A algo que está No plural Aqui A Nós estamos falando Sobre There To Be A ver Então, há três frutas Em cima do meu prato Então, há três frutas Aqui no prato Nossa, tem três frutas Aqui no meu prato Então, ó There are Three Fruits On The Plate There is There is An apple On The Plate There is An orange On The Plate Ok? There is A lemon On The Plate Vocês conseguem entender A diferença? Então, there is Tudo que está No singular There are Tudo que está No plural Tá bom? Então, se eu pego Essa maçã Como que Tia Bia falaria? Como que vocês na sala Me responderiam isso? There Tô ouvindo aqui, hein? There Is An apple There are Fruits Fruits Ok? Então, espero que vocês tenham entendido Tentei passar de uma forma bem lúdica Para vocês Mas todo mundo aqui sabe O que é singular E o que é plural Porque essa turma é uma turma Com potencial muito grande Eu sei que todos vocês aí Entenderam direitinho a matéria Em caso de dúvidas Podem falar com a Tia Bia na plataforma Eu sei que a plataforma está um pouquinho estável Às vezes a gente não consegue responder Nem montar exercícios Mas qualquer coisa comenta aqui Também na descrição do vídeo, tá bom? Eu tô aqui à disposição de vocês Um beijo Até a próxima aula E fiquem com esse vídeo bem legal Que eu preparei para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E Tia Bia tá com saudade Tchau, tchau Tchau, tchau E aí